Olá, bom dia! São 10 horas e 51 minutos a partir de agora, você que está aí do outro lado faz com a gente uma grande rede de informações para as comunidades. Hoje é sexta-feira, o Gesiel ainda não acordou, está em ritmo de fim de semana, mas o seu Cristiano Loureiro está atento para fazer junto com a gente, no comando do diretor Ivan Nascimento, o programa da comunidade que hoje, meu amigo, se prepara, tem muito mais informação, muito mais comunidade, só não tem música porque o cantor que marcou com a gente marcou furo, daqui a pouco era o nome dele, daqui a pouco era o nome dele, eu não furo com ninguém, eu não furo com ninguém, mas ele furou com a gente. Bom dia, comandador. Como é, né? Bom dia, você, Edicardo. Você está demais, né? Cadê essa Maralho? Não tem problema. Maralho, porque ela estava rindo antes de conversar com a Maralho. Bom dia, Chiquitita. Chiquitita. Vamos lá, mexe, mexe, mexe com as mãos. Bom dia, Maralho. Bom dia, Marcinha. Bom dia, você do outro lado. Muito obrigada pela audiência, nossos telefones já estão a postos, esperando pela sua ligação, 3307-3951-3307-3952. Sem olhar para a tela. 981-16-35-29. Está ali em cima, né? Está ali, tem uma placa, tem uma dádia. Um ótimo dia para você que está aí do outro lado e que comprou cedinho o seu agora impresso, em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. O meu, que está aqui em minhas mãos, 25 centavos. Sério? É meu, mas eu não paguei por ele. Edição do assinante. Eu peguei aqui do, edição do assinante daqui da redação. Edição de número 966, 996, que traz aí a manchete de capa, a situação aí, a ocorrência do PM, que levou um tiro na cabeça em assalto na Alvorada e continua em estado grave lá no hospital e pronto-socorro, 28 de agosto. A gente espera francamente que ele tenha uma melhora, que ele resolva aí, que se Deus quiser ele melhore, afinal de contas de licença, paternidade, uma semana só que a filhinha dele nasceu. Ele está no João Lúcio, viu, minha gente? Só para fazer uma correção aqui. Está na UTI do pronto-socorro João Lúcio. Ontem a polícia, ainda em investigação pela autoria desse crime aí, dessa tentativa de assalto, acabou prendendo uma pessoa, mas viu que não tinha nenhum envolvimento com esse caso e soltou mais um suspeito ontem dessa ação contra o policial militar João Paulo Oliveira da Silva. Esse é o destaque do nosso Agora Impresso de hoje, só o que interessa por 25 centavos. Muito bem. O Agora Impresso, como você já sabe, você encontra essa edição digital, que é essa que o Cristiano Loureiro coloca na tela aí para você. Coloca de novo, Cris, por gentileza, aquela edição do Agora Impresso, rapidinho, que é para o telespectador. Essa daí, olha, exatamente do jeito que ela está aí, em alta resolução, você encontra no portal Em Tempo. Agora bota o portal aí na tela. www.entempo.com.br As informações aqui da capital, do interior, também do Brasil e do mundo, você acompanha aí nesse portal de notícias completo. Portal de notícias que traz ainda, além, é claro, das edições digitais do Agora Impresso, como já falei, e também do Jornal em Tempo, você tem informações sobre a previsão do tempo e também ainda tem a oportunidade de acompanhar as reportagens exibidas na TV em Tempo, como essa aí, que foi destaque ontem no Jornal em Tempo, na apresentação da diretora de jornalismo, Marcela Rosa. São 10 horas e 55 minutos, nosso programa está só começando, é importante sua participação, os telefones estão na tela, nosso WhatsApp também. Hoje é sexta-feira e nós já estamos no ar. Jornal em Tempo.